O que é que é? A gente está numa praia, na Ponta do Mel ou no cemitério? Dona Irene, essas cruzes existem aí, sabe por quê? Aqui é chamado Ponto das Três Cruzes Por quê? Aqui foi gravado o filme Jesus Nazaré E ele foi crucificado aqui, nesse ponto que a gente está, diga aí É a curiosidade aqui de Ponta do Mel, viu? Desafio que é que é isso, Dona Irene encontrou com a cobra e vamos ver o que deu E o nome dela é Gigi Desafio que é que é isso no ar, vai Já estamos vendo o aquário em Natal, viu Dona Irene? Ela estava me falando aqui que ela tem dois tipos de tubarão Próximo desafio que é que é isso, vai ser a senhora mergulhando com tubarões Bem feio Dona Irene agora vai tocar no tubarão, olha aqui Tenha medo não, que o máximo que pode acontecer é ela arrancar sua mão Assim, ó Vai, confia Eu seguro a senhora Não, você vai empurrar Não, mãe Eu vou empurrar Eu toco Agora a senhora vai ter que tocar Ela toca e eu toco Ela... é o quê? Ela toca e eu toco Essa foi boeta da poupola sagrada Dona Irene, a senhora não teve coragem de pegar no tuba, né? Então vamos levar Dona Irene para tocar em outro bicho Não para se rir não Por quê? Eu tocando com você, eu to tocando num bicho É... É... Aprevida Aí você tem uma amiga, como é? Você vai apresentar a Dona Irene? É Gigi É Gigi? É Gigi Então vamos lá ver Gigi? Já sei que é uma cobra Hein? É uma cobra Não, é Gigi, né? É Gigi, é Gigi Vamos conhecer, dá um beijinho A gente conhece uma pessoa assim, ó É Né? É Lá vem Gigi Peraí Lá vem Gigi 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 Eu to metico Mulher não, não Lá vem Gigi aí Vamos conversar com o Gigi Mãe Gigi doida é para conhecer a senhora, mas é sua fã Não Não Só mão Não 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 é Não é Não 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 Só uma toca nela Não Não Vai, vai Vai, vai Mulher, eu não posso ter medo não É uma vergonha, Brasil O mais que ela faz é quando ela pega uma vaca, ela mata no arroz Só uma vaca, só neva Não 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 Mulher Pelo bem que você quiser, sua mãe teve Gigi daqui Sim A gente só deve fazer É, tá aqui atrás Ó, a cabeça aqui Mamãe 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 Não leva a Gigi pra lá, mamãe Não 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 Tu gasto Não … Não Vou não Aieee Confira comigo, no replay Não, 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 para lá. Não, 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 te dirigir daqui. Pelo bem que você quiser, sou a mãe. Você quer ver a sua mãe? Então, já que você ama ela, te dirigir daqui. Não, não, hein? Amo não. Para me abraçar com cobra, não. Não, já dei. Não vou não. É a camisa dele. Não. Eu vou cair. Valeu, Dona Irene, mais um desafio concluído. Alisou a cobra, não foi? Tá, quer, quer. Muito obrigado ao Aquário de Natal. Você que vinha a Natal, visite o Aquário. Muito animal bacana aqui, né? Recuperada. Com certeza. Os animais que vêm pra cá, né? Aqui possuímos um centro de reabrutação, né? Os animais vêm pra cá, o Ibama, o Idema, trazem os animais pra cá e depois devolvemos de volta pra natureza. Mas cumpriu o desafio. Valeu, Dona Irene. Gostou? Gostei não. Qual é o meu medo de Gigi? Não, mas Gigi é dócil. Tá aqui, ó. Gigi é dócil. Não, não, mulher. Só aqui, só aqui, aqui comigo, ó. Aqui comigo, aqui. Ó, mãe, essa era. É bonitinha. A gente ainda vai tentar retornar aqui e trazer Dona Irene pra mergulhar com o tubarão, viu? Agora vai. Pelo amor que você quer a sua mãe, né? Um abraço, um abraço, um abraço. Não, mulher. Mãe. Uma abraço. Me imaginou que um abraço gostoso da Dona Irene e Gigi. Não, 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 não. Sai aqui, gente. Chora, que quer comer picobra. Sai, gente. É cobrinha. É, é binha mesmo. Um abraço, ela foi linda. Um abraço.